Bom, então na casa 5.7 a gente vai representar o seu perfil profissional exatamente como a gente começou falando dessa camada. Como um currículo profissional que hoje a gente pode criar em plataformas como LinkedIn ou designers criam naquela plataforma Behance. Nessas plataformas você representando o seu currículo profissional e da melhor forma possível, os melhores dados, referências do seu trabalho você vai fazer interface com todo o mercado profissional e que vai ajudar você a acessar melhor oportunidades ou acessar mais oportunidades ou oportunidades melhores e também você pode representar alguns projetos ou alguns produtos que você atue mas que sejam produtos que você tenha que atuar um por um tipo como consultor então oficinas que eu realizo ou projetos ou empresas que eu venha a criar ou participar no contrato eu represento nessa camada como parte do meu currículo da minha definição profissional como profissional desse mercado Então nessa casa você vai representar quem é você nesse mundo profissional, nesse mercado seja você como um empregado, empresário, funcionário público você vai ter um nome, como a gente começou falando uma definição e uma missão e nessa casa que fica essa definição do seu perfil a sua identificação profissional, a sua identidade para o mercado vai estar representada aqui a sua identificação profissional, a sua identidade